O homem foi identificado como George Washington de Oliveira de Souza, de 54 anos. Esse homem é natural do Pará, em uma cidade do interior do Pará, e está aqui em Brasília desde o dia 1º de novembro, desde o dia em que foi divulgado que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, teria vencido as eleições em segundo turno e seria o novo presidente do país em janeiro deste ano, do ano que vem. De acordo com as investigações, de acordo com a Polícia Civil daqui do Distrito Federal, o George Washington é dono de um posto de combustível no estado do Pará e estava aqui em Brasília e também estava hospedado num hotel daqui de Brasília, na Asa Norte, é um bairro nobre daqui de Brasília, só que todos os dias ele iria até o quartel-general do Exército para se encontrar com bolsonaristas extremistas, pessoas que estão alojadas em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, desde o resultado do segundo turno das eleições. Não são todas as pessoas que estão no QG que são extremistas, mas o George Washington faz parte de um grupo extremista de conservadores de ideologia de direita, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não concordam com a vitória do presidente eleito, Ignacio Lula da Silva. O George Washington, em depoimento ontem à polícia, durante a audiência de custódia, ele confessou que tinha um verdadeiro arsenal no apartamento onde ele estava hospedado, inclusive nós temos imagens aí desse arsenal, são centenas de munições, dezenas de armas e também alguns artefatos explosivos. O que aconteceu? No sábado à tarde, o esquadrão antibomba daqui do Distrito Federal foi acionado para ir até um movimento que estava um tanto suspeito num caminhão próximo ao aeroporto internacional daqui de Brasília. Quando os policiais, quando o esquadrão antibomba chegou até esse caminhão, eles encontraram então um artefato explosivo próximo a esse caminhão de querosene, que estava pronto para ser explodido, e fica a um raio de um quilômetro, mais ou menos, do aeroporto de Brasília. Então o esquadrão antibomba tirou essa bomba, desativou essa bomba e começou um estrenso trabalho investigativo para saber quem estaria implantando, quem teria implantado aquela bomba naquele caminhão. Rapidamente, a Polícia Civil daqui do Distrito Federal chegou até o responsável por essa bomba e é exatamente Jorge Washington de Oliveira de Souza, de 54 anos, o empresário do Pará. Lá na polícia, ele confessou que estava arquitetando um plano terrorista, ele iria explodir essa bomba nesse caminhão próximo ao aeroporto para trazer aí um alarde, para escandalizar as pessoas, e que no mesmo dia ele estaria planejando um outro atentado terrorista na região administrativa de Itaguatinha, uma das mais populosas daqui do Distrito Federal. E ele também, em depoimento à polícia, disse que não estaria agindo sozinho. Todo esse armamento que foi encontrado no apartamento dele seria distribuído para esse grupo de direita extremista, conservadores, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E o objetivo deles era explodir essas duas bombas em locais extremamente populosos aqui de Brasília e depois causar o terror, uma verdadeira chacina. Olha que história horrorosa. Eles iriam causar uma verdadeira chacina nas ruas daqui do Distrito Federal e o objetivo, tudo isso, era para que houvesse um estado de sítio. O que é o estado de sítio de acordo com a Constituição? É quando o poder executivo se sobressai, consegue ter mais poder do que o legislativo e o judiciário para trazer a ordem pública. Então o objetivo dele era causar o caos para que o presidente Jair Bolsonaro tivesse mais poder do que os outros, do que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do que a presidente do STF, ministra Rosa Weber, para que enfim tivesse mais poder e não saísse da presidência da República. É um plano extremamente louco, um plano extremamente confuso e foi considerado um ato terrorista. O Jorge Washington, ele foi preso em flagrante, passou por audiência de custódia ontem e foi decretada a prisão preventiva. Ele agora está no Complexo Penitenciário de Brasília, mais conhecida como Papuda, é um presídio de segurança máxima daqui do Distrito Federal. O governo federal, ressalto, não tem nada a ver com essa história, o presidente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com essa história, mas o fato é que apoiadores extremistas dele queriam causar o terror aqui na capital para que fosse decretado o estado de sítio e o presidente Jair Bolsonaro tivesse mais poder. Isso foi no sábado à tarde. Ontem a prisão preventiva foi decretada. O esquadrão antibomba foi chamado novamente porque na região administrativa do Gama, fica mais ou menos próximo de onde eu estou aqui agora, também foi encontrado artefatos explosivos lá no Gama e a polícia agora investiga a relação desses artefatos explosivos do Gama com o artefato explosivo do aeroporto e saber se o mesmo grupo extremista está ligado a esse suposto atentado, esse atentado que seria provocado nessa terceira região administrativa do Gama. O fato é que a situação aqui em Brasília está extremamente delicada, a polícia continua com as investigações e agora a Secretaria de Segurança Pública redobrou a atenção para a posse presidencial. A posse agora no dia 1º de janeiro, no próximo domingo, o presidente eleito Lula vai de fato tomar posse e vai se transformar no presidente efetivo do país ao lado do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Já há um forte esquema de segurança montado, a esplanada dos ministérios já está fechada, mas agora aumentou a atenção que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal redobrou. O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que está acompanhando esse caso de perto e o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse pelas redes sociais que a posse de Lula vai ser extremamente em paz, extremamente livre de qualquer tipo de atentado, porque tanto o Ministério da Justiça quanto o futuro ministro da Justiça estão atuando para trazer a paz no dia da posse. Agora, a Polícia Federal também está de olho nesse caso, mas o fato é que a situação aqui está bastante delicada, o clima de tensão voltou para aqui, nos arredores do Distrito Federal, viu? Gostou do conteúdo? Então dê um like e se inscreva no canal. Não esqueça de pressionar o sininho e deixar o seu comentário.